Nesta nova época, vamos esperar um vilanculo mais aguerido, um vilanculo com novas caras. E qual a experiência que teve para passar desde 2015? A experiência que tive, tive muitas dificuldades no começo. E tivemos uma equipa, sem sombra de dúvida, uma equipa invejável na província de Nhamban. E este ano, o que vamos esperar? Este ano vamos esperar uma equipa mais trabalhadora, uma equipa mais coesa, uma equipa mais organizada. Mais organizada. O objetivo é captarmos talento no torneio Bebec, tirando aquilo que o VFC faz, que é organizar um torneio Marlins do Futuro, e organizar também a Taça Samora-Machel, que é para podermos captar o talento para o vilanculo Boculo, que é para dar consistência aos escalões que pretendemos dar a consistência. Mas está bom. E em vez de que o torneio Bebec já começou, já descobriam-se alguns talentos? Nós temos lá técnicos que fazem parte desses escalões de coisa de bebê, que estão a fazer estes trabalhos, e estão a captar estes talentos. Eu penso que daqui a alguns dias nós já estaremos a trabalhar com estes talentos, de modo a dar consistência às subidas de alguns jogadores iniciados para o juvenil.